Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco do Nordeste lança o seu primeiro cartão de alta renda Visa Infinity do Banco do Nordeste. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Banco do Nordeste entra também no ranking dos cartões de alta renda. Neste momento, com o Banestes, com o Banco do Nordeste e todos os bancos físicos que nós já conhecemos, tem um cartão Black ou Infinity no seu portfólio de cartões. Neste momento, praticamente todos os grandes bancos que a gente conhece, dos estados, tem uma versão alta renda agora. O Banco do Nordeste estava faltando somente o Visa Infinity. Chegou agora, tendo aí no seu portfólio mais esse cartão de alta renda. Vamos conhecer as regras para ter esse cartão lindíssimo que vocês estão vendo. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$83,00, num total de R$996,00. A renda mínima exigida é de R$25,00, o limite mínimo implantado é de R$25,00, também. E o limite máximo nesse cartão Visa Infinity é de R$100,00, tendo um limite mínimo, você já sabe que terá um limite aí de entrada, que pode ser R$25,00, e o máximo será de R$100,00, será que dá para entender isso que os clientes do Banco do Nordeste não gastam mais de R$100,00, mesmo os bam, 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 não sei, né? Aqui na política é o mínimo, é R$25,00, e o máximo é R$100,00, o Banco do Nordeste tem o programa de pontos deles, Programa de Vantagens Nordeste Mais. Dentro do programa você pode transferir seus pontos para os parceiros e acumular pontos para transferir para as milhas aéreas. E a pontuação funciona assim. Compras realizadas no cartão Classic, a pontuação a cada R$1 equivale a R$1 ponto. Compras realizadas no Gold, a cada R$1,00, equivale a R$1,00, compras realizadas com cartão Platinum, a cada R$1,00, equivale a R$1,00, e compras realizadas com Visa Infinity, a cada R$1,00, equivale a R$2 pontos. Junto ao programa Vantagens Nordeste Mais, tá ok? Você pode transferir os pontos do programa Nordeste Mais para o programa Latam, Azul, Smiles e Livelo. A validade dos pontos é de 24 meses para todos os cartões. Anuidade dos cartões do Banco do Nordeste podem ficar isentos 50% ou 100% da anuidade por gastos mensais, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. O cartão básico, ele não tem anuidade nenhuma, certo? Então todas as compras que você faz não tem anuidade. O cartão Classic Internacional, você pode ficar isento com 50% da anuidade para gastos igual a R$500,00 mensais ou superior a R$1.000,00, isenta 100% da anuidade, ok? Para a versão Gold, gastos a partir de R$1.000,00 a R$1.999,99, isenta 50% da anuidade do Gold. E gastos a partir de R$2.000,00 ou mais, isenta anuidade 100%. Para a versão Platinum, gastos a partir de R$2.000,00 a R$3.999,99, isenta 50% da anuidade do cartão. Já para gastos a partir de R$4.000,00 mensais, isenta anuidade 100% do cartão. Já para a versão Visa Infinity, gastos a partir de R$4.000,00 a R$7.999,99, isenta 50% da anuidade do cartão. Para gastos a partir de R$8.000,00, isenta 100% anuidade do cartão. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, você tem condições de ficar livre da anuidade pelo menos com 50%. Porque quem tem um cartão Visa Infint como esse, geralmente não gasta apenas R$1.000,00, R$2.000,00. Vai gastar entre R$5.000 ou mais. Pelo menos aqui, dos R$83,00 que é anuidade, metade ele ficaria livre da anuidade 100%. Então, com os benefícios que o cartão te dá, geralmente vale a pena. Apesar que não vimos em nenhum momento o banco se pronunciar referente ao Visa Airport Company ou também ao Visa Lounge Key, ao Visa Private Pass. Ou seja, não vimos nenhuma informação que o cartão te daria de graça esses benefícios, tá certo? Mas vamos conhecer os benefícios que o Visa Infint do Banco do Nordeste tem também. Salavip Lounge Key, como acabei de falar, não encontramos acesso grátis aqui nas matérias. Concierge, Visa Luxe do Hotel Collection, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem, garantia estendida original. Estes são alguns dos benefícios que o Banco do Nordeste tem junto ao seu cartão Visa Infint, o mais novo bebê do Banco do Nordeste. Lembrando que, para ter o cartão, você precisa ser correntista do Banco do Nordeste. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Vamos para o nosso abraço, então? Milton Reis, um grande abraço. André Oliveira, um grande abraço. Clay Sante, um grande abraço. Simone Russo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.